Música Recuperou o Pedrinho, o Erley Capanema na linha de fundo, bola pra trás, a chegada! É sal, é sal, é sal! Gol! Do Caeté! Leandro Cearense! E o Leandro Cearense apareceu na bobiata de novo na zaga do País Andu, aí a festa! O torcedor aí do Caeté! O Erley fez tudo pelo lado esquerdo e o Leandro Cearense apareceu! Lá na pequena área, deu aquela cutucada, pedindo uma aguinha ali, o Leandro Cearense, ó! Vamos ver, de novo o lance! Aí o Erley joga essa bola pra trás, chegou de boa ali, na disputa com a zaga, coloca pro fundo do gol! Um País Andu, zero o Caeté! Aliás, é o contrário! Tem sete agora, olha a falta pro País Andu, o Ricardinho pra bola! Tá pedindo pressa ali o Ápito, Ricardinho, lá vai ele, levantamento é feito, olha o toque! E aí, é sal, é sal, é sal, é sal, é gol! Do País Andu! Enriquez Boca Negra! Sai da zaga pra fazer o gol de empate, pichuna! Tá aí a galera do País Andu vibrando! Veja de novo o lançamento ali, o Ricardinho, mortal da bola parada! Tem condição, Boca Negra se adianta, vai lá, toca com a perna esquerda! Tira do Jones! Empata o jogo em pichuna, veja como ele é esperto! Vai lá, se joga, toca com a perna esquerda, o Jones ficou parado! E o País Andu empata a partida! Um pro Caeté! Um pro País Andu! Equipe do Caeté, chegou o Leandro Cearense, tá chegada! Que oma! Leandro Cearense, falhou a zaga do País Andu na chegada do PC! E a batida! É sal, é sal, é sal, é sal, é sal! É gol! Do Caeté! O Caeté chega ao seu segundo gol! A defesa do País Andu, de novo, falhou, brincou, não esperava a reação! Olha aí o Jimenez, passa essa bola, o PH bobiou, o Leandro Cearense pega a bola! A chegada aqui de novo do Leandro, o PC Timborana vinha lá pelo lado esquerdo, bateu em condição! Bateu forte, cruzado! PC Timborana! Dois pro Caeté, um pro País Andu! Pro Caeté! Pro Caeté! Pro Caeté!